Olá rapaziada, firmeza, vou falar aqui sobre a nova atualização do meu jogo que está previsto para chegar nesse final de semana se ocorrer tudo certo para sábado e domingo, pode ser que esteja disponível para todo mundo a atualização vai vir uma casa do personagem, uma mansão, uma casa de luxo, não é muito da hora que você começa no jogo, vai começar na mansão estamos trabalhando também para arrumar a iluminação dos carros quem joga o jogo está ligado, que alguns carros quando você anda a iluminação fica piscando e adicionando também um novo gráfico para o jogo, para ficar mais diferente vou mostrar aqui para vocês as coisas novas, mas vim também um carro novo, que é um passagem de ponte muito esse carro foi bem pedido, esse carrinho aqui é um passagem de ponte para ir para o jogo também, mas está pronto só falta só para dizer que ele está 100% pronto, só corrigir o sistema de pintura ah mano, o que caiu aqui, porque nós estamos testando porque fica chato cair lá dentro da casa, tem que estar saindo no PC, é complicado aí você começar no jogo, você vai começar aqui já na mansão, você vai começar dentro da mansão eu tinha colocado para começar lá dentro da mansão, o Michael foi tirou para testar mas aqui quando a gente está trabalhando no jogo, ah, cai dentro da mansão para sair nos controles do PC é bem chato, aí colocou para cair aqui fora já para testar, tá ligado, mas aqui na saída pela história vai estar lá dentro da casa mesmo, tá aí o carro vai estar na garagem da mansão aqui ó muita gente pediu uma casa né, uma casa padrão de múltiplo, eu queria uma com piscina mas o parceiro não conseguiu desembolar essa parte da piscina aí ó, mas você mais ou menos coloca a piscina você tem que encostar aqui no portão ó, abrir o portão aí ó, não recomendo ninguém encostar muito perto no portão não, não o portão, a sorte é seu carro para fora, aqui ó, botãozinho que da hora aí ó, abre o portão ó fecha o portão, você abre o portão ó, para entrar o botão tá aí também ó, você volta aí ó, fecha o portão certinho tá aí, fechou, tá vendo, não tem que olhar para lançar o seu carro para fora, mas quando você começar no jogo o carro vai estar aqui na garagem, baradão, e você vai começar dentro da casa do personagem, tá, você vai começar dentro da casa eu não vou mostrar dentro da casa do personagem cara, vou deixar vocês ansiosos e vocês verem mas a casa por dentro tá muito da hora, só um spoilerzinho para vocês verem a casa, olha aí a casa por dentro como que é aí ó, tá vendo, os móveis tem tudinho aí ó, não vou mostrar lá por dentro da casa, vamos ficar mostrando tudo eu ia colocar outro carro, para vir dois carros, mas eu vou lançar só com um carro só, aqui no menu vocês podem ver que tem um novo botão aqui, tá vendo, esse botão pessoal, é o botão do gráfico, tá, para você mudar totalmente o gráfico do jogo, é um gráfico mais bonito né, quem não for sair aqui da casa, tem que ter cuidado com um portão né, com um portão, nossa, vai dar você para fora, olha aí ó, fechar aqui o portão, deixa aberto mesmo esse portão né, dá um livro, como é que tá o gráfico do jogo, dei uma ajustadinha breve também no gráfico aqui ó, meu, eu erro uma coisinha, vamos ver se tem muita diferença no gráfico aqui né, colocamos esse botão no gráfico, nem testamos, vamos testar agora né, ó, clicou ó, mudou, muita coisa no gráfico né, de noite só tem que dizer, não sei não ver muita diferença de noite cara, a diferença tá mais de dia velho, vou desativar de novo para vocês verem ó, desativou ó, aí, agora ativou, 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 ativado né, clica de novo ó, desativou ó, aí ó, clicou, ativou tá vendo, ele tá ativado ó, olha só como ficou a qualidade das casas mano, tudo bem clarão tá ligado, vou desativar vocês verem a diferença ó, desativou tá vendo, fica mais colorido mano, o gráfico fica muito lindo velho, com esse negócio ativado tá, aí, vamos dar uma olhada com passagem point, aí o passatão aí galera ó, o passatão tá no jogo meu parceiro, aí o gráfico como ficou velho, lindo, lindo, lindo mesmo tá, claro, quem tiver um escravinho mais fraco, vai travar velho, vai travar com esse né, com esse gráfico novo aí, e também, vocês, eu também coloco essa opção no gráfico né, pra você escolher, mas vocês testem as coisas pra vocês, e ver se vai apresentar travamento no jogo e tudo mais, eu vou testar aqui no meu jogo também ó, ver se vai travar ou não, e colocamos essa opção, estamos testando agora, vamos dar um teste de noite mano, fica diferente, mas de dia muda muita coisa, tudo nesse com esse gráfico novo aí, só o que são aí, você vai desativar ó, que linda, vou só desativar para vocês verem ó, desativar ele aqui ó, pronto, desativou tá normal ó ó, que novo ó, vou passar aqui um point, eu vou esperar ficar de dia que é melhor para testar esse, esse novo gráfico né, tá pegando de boa câmera de print, tá certinha, o personagem tá certinha, tá aí ó, que da hora hein, esperar ficar de dia aqui, aí que a gente tiver de dia, eu tô de volta para vocês moro, ficou de dia aqui já, vamos pegar aqui o monzão, vamos testar o monzazeiro aqui ó, aí ó, ficou de dia, aqui comecei do dia no jogo, tá com efeito desativado moro, não tá com efeito desativado aqui ó, vou entrar no monza, arrumei a placa do monza, coloquei em cima, coloquei aqui também na parte de cima do para-choque aí ó, vou só aumentar um tamanho, aumentar um pouquinho o tamanho da placa né, que tá muito baixa, muito pequena quer dizer, vamos ver aqui o monzão aí ó, aqui tá sem o efeito né, não tá com efeito desativado, agora vou ativar o efeito, tá atenção, vamos mudar muita coisa no gráfico do jogo cara, tem que testar também de ver se vai trabalhar no celular, qual o sentido do celular fica um pouquinho mais pesado ó, tem que dar dois cliques, para ativar o negócio aí ó, mano, olha só como mudou mano, ficou muito lindo esse efeito no jogo, é isso aí velho, olha como ficou mano, dá outra vida com o mapa no jogo né, então que louco, agora eu percebi que ficou mais um pouquinho, pesado cara, meio que querendo dar uma travadinha no meu celular, então velho, meu celular tem o que, tem 8GB de memória RAM, então certamente o de vocês também vai travar e muito velho, então tem que dar uma melhoradinha nisso aí ó, ficou pesado no celular, quem ativa ele, fica bem pesado o jogo ó, o jogo ficou rodando bem pesadão velho, mas dá um livro como ficou aí ó, pra isso velho, ficou lindo velho, ficou lindo hein, as álvias aí mesmo, tudo verdão né, deixa tudo mais colorido, deixa mais, bem que não realizam mais na cidade né, que da hora, vamos ver a favela como ficou com isso, acho que colocou até na favela, colocou a água como ficou ó, bem realistão, mas ficou travando hein, vamos tá vendo, não consegue fazer com isso aqui né, pra dar uma melhoradinha a mais, até a favela como mudou muita coisa, é, realmente, ficou dando umas travadas cara, quem ativa aí ó, desativou, desativou pronto, o jogo ficou rodando de boa, vou tentar deixar mais um pouquinho otimizado isso aí, ver se consegue, se não é tirar né, fazer o que né, bora de monza né, bora de monza, deixa eu ver um carro que vocês tem exemplo, tô tentando fazer isso aqui ó, eu sempre queria deixar isso no jogo assim ó, pra quando ligar o farol, acender só o milha né, para aí e passar aqui, quando ligar o farol, acender só o milha, tá vendo, se liga só, colocou o farol alto, acender o farol de boa, tá vendo aí ó, vamos arrumando isso aí no carro, tem que arrumar o farolzinho do Passat também ó, esse Passatinho aí que eu queria no jogo, tá aí o Passatinho ó, tá vendo, o jogo vale de boa mano, tem um gráfico normal né, agora ativou isso aqui ó, ele já, já começa a pesar, agora Passatão, não ativou não, ativou agora, aí ó, quando ativa eu já percebo que o jogo, começa a rodar um pouquinho pesado, não tá travando, mas, já fica pesado um pouquinho, então, creio eu que tem um celularzinho de 2GB de RAM, não vai conseguir ativar esse modo né, porque se nós colocou para ativar, se colocasse direto no jogo, ia dar muito bug no, não, não sei lá, fraco um pouquinho né, pouca memória, vamos falar assim, aí, tem outro carro aqui para nós pegar, tem um carro pronto para colocar no jogo já né, eu vou colocar agora, deixar para as próximas atualizações, vamos arrumando o farol da, da Lamborghini e da Ferrari, deixa eu ver, a Porsche já foi arrumado o farol, se eu não me engano, se eu não me engano, já foi arrumado o farol da Porsche, já o personagem PRF aí ó, o personagem PRF, mas a casa por dentro galera, tá muito top hein, a casa do personagem por dentro, tá chato velho, é o pochão foi arrumado o farol já ó, continua piscando ainda velho, tá bravo o negócio do farol piscar velho, tá o uso de arrumar, é só um farol da Porsche que tá piscando né, é o 2, ô louco velho, que Porsche complicada velho, que Porsche complicada, vai na Play Store meus amigos, pesquisa aí, carros baixos, moro baixo o jogo lá, dá uma força lá, tá quase chegando nos 20 mil da Lois, dá uma força, dá uma força aí, baixando aí, compartilhando com os amigos, o jogo moro, ó o golzinho ó, liga só o milho do golzinho, o golzinho ficou 100%, não foi? Então tá o golzinho aqui ó, e é isso, vou finalizar por aqui, deixa o likeão, deixa o comentário aí, se for novo no canal também se inscreva, abre o portão aqui, entra aqui em casa né, dá o carro na garagem, que você começa no jogo, agora você vem aqui ó, você vai começar aqui na casa do personagem, moro? olha aí que da hora, uma casa por dentro aí, só um spoilerzinho de leve ó, se liga só, essa casa tá top, e é isso aí, aparecendo dois vídeos na tela, é só você escolher um vídeo desse, clicar, e continuar assistindo o vídeo no canal, a referenciada, falou, valeu, fui! Tchau, 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 Tchau.